Agora eu estou aqui na Criative Móveis Planejados, ou melhor, estou na casa de um cliente, não é isso Eliana? Isso, a cliente é Erika e o Prédio. Você fez o que aqui pra eles? A gente fez um home e um quarto de bebê. E nesse home você fez o que? A gente fez um home preto brilho, ela trouxe uma pré-ideia e a gente desenvolveu algo que ficou um resultado fantástico. Muito bonito. Agora esse quarto do Vicente que vai nascer, muito bonito, hein? O que você fez aí? Então, ela já tinha um guarda-roupa pronto e a gente transformou o guarda-roupa em branco. E fez berço, fez tudo pra ela? Era a porta de abrir, a gente transformou em porta de correr e aí ela fez os nichos pra atelheira, era a cômoda, aí a ideia é totalmente nossa. Muito bem. Criative Móveis Planejados sempre renovando pra você que quer um projeto criativo. A Criative também está numa promoção especial agora de final de ano. Isso, deixo aqui o convite pra vocês de vir aproveitar todas as nossas promoções agora de final de ano. Vem pra cá que a gente faz um projeto perfeito pra você com os preços ótimos. Isso mesmo. Criative fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira. Que número? 615. Qual é o telefone? 3212-7554. O que você está esperando? Liga agora ou venha conhecer Criative Móveis Planejados.